Oh 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 Ai, 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 ô Grau, ra, ra, ra Mas que nada sai da minha frente Eu quero laçar O Samba está animado E hoje eu quero É Sambar Este samba Que assisto de Malacatu Essa drag tá incrível, viu? Cê de amarelo, eu de vermelho Vá, igual Mas que nada, Samba Como esse é legal Você não vai querer que esse momento o banzeiro drag fique pro final Oh, 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 na carnaval Alô, Rio de Janeiro Cadê minha negrada do bloco astro Eu sou negrão, meu coração é a liberdade, é a liberdade. Sou do Curuzú, negrito de maco, essa é a minha verdade. Dá um dó menor pra mim, dó menor. Eu sou brasileiro. 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 E da liberdade, liberdade de ler Tira, 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 tira Tira, 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 tira E da liberdade, que tá linda você, de Daniela Mercury, maravilhosa Tu e le ae, tu e le ae Obrigada, obrigada, essas luvas Aliás, tem alguns com luvas, ó Vai lá, TV, ó Aquele ali, ó, Daniela Mercury, lá embaixo Obrigada, que lindo ele com as luvas do canto da cidade Do ilé ae, tem um coelho perdido ali Que é isso? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Unicórnio, né? Tira, 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 tira Uma rainha do ilé ali, ó Maravilhosa Uma deusa do ébano E da liberdade, índio pra caçamba Ah, tu e le ae Camarão de Ribeirão Beijo Brasília, beijo Porto Alegre Ah, tu e le ae Ah, tu e le ae Epa, na palma, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Tudo enes, só quer que o ciclo compacta É ae Epa, no palma da mão, na palma da mãedale Epa, no palma da mão, na palma do colso Sem parágio da shiny Epa, aceitaria Aee Ia E você Bent, dirigir Música Criaram-se vários reinados, o ponto de Merinas, o ponto sagrado, a Pazalão apertou sagrado, e para a cidade sagrada, a rainha Madagascar, vem comigo na palma da mão, majestosa negra Madagascarana. Música Música A percussão, eu quero ouvir a picocas, mais uma vez, arrebentando, ela que é, foi uma das primeiras artistas a desfilar aqui, nesse circuito Dodô, e logo depois dela, está vindo aí mais uma atração, é o Jamil em uma noite, também no trio independente, sem cordas. Eu aproveito para mandar um abraço para as nossas televisões parceiras, as emissoras que estão com a gente nesse carnaval, são 11, eu vou falar o nome de algumas agora, TV Aldeia do Acre, TV Guarapari do Espírito Santo, TV É do Mato Grosso do Sul, a TV U de Pernambuco, a TV Antares do Piauí, são as nossas parceiras, emissoras que estão com a gente aqui no nosso carnaval. Eu apresento a vocês o carnaval de Salvador, esse é o carnaval da Bahia, estamos apenas no primeiro dia, estamos começando e vamos até a terça-feira de carnaval. Fique coladinho com a gente, TV É, o canal do carnaval. Música É isso aí, você está vendo o Pancoma esvanjando cores, alegria, com muita percussão, enchendo, transportando na verdade o campo grande. De muito axé, Pancoma de Lauro de Freitas para o mundo. Música 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 Desfile maravilhoso, lindo do Pancoma, realmente emocionar. O que mais me impressiona é que eles conseguem manter uma energia da hora que entram até o fim. Sabe uma coisa que eu estava observando, quando eles veem que é só a TVE que está fazendo a transmissão ao vivo, eles fazem questão de passar aqui e dar um alô para as nossas câmeras. Música 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 que significa reunião de pessoas, reuniu bonitamente, lindamente aqui na Avenida, no seu primeiro dia de desfile. Existem outros dias aí na programação e tem a quarta-feira que é essencial para a comunidade Laudio Freitas. É um bloco que nasce lá em Portão e que tem um trabalho essencial naquela comunidade e que faz questão de levar este carnaval exatamente assim para lá, para o entorno, para que todo mundo possa participar. O Bancoma, inclusive, é uma das entidades de matriz africana que desfilam no Carnaval de Salvador apoiadas pelo governo do estado por meio do projeto Ouro Negro. São mais de 60... Que esse ano completa 10 anos, né? 10 anos de Ouro Negro, né? Oportunizando os blocos, as entidades de matriz africana, blocos de samba, blocos de índio a desfilarem, mostrarem todo o seu brilho, valor e beleza no Carnaval de Salvador, que é a maior festa popular do mundo. É um bloco histórico que nasce justamente das oficinas artísticas, do trabalho social que realiza no terreiro de Candomblé, São Jorge, filho da Gomeia. Um aplauso realmente especial a esse bloco que desfila aqui hoje encantando a todos nós. Lembrando que se você passou por aqui, fez uma foto, tá na Barra, tá no Pelourinho, tá aqui no Campo Grande, vai publicar aquela foto, utiliza a hashtag O Canal do Carnaval, afinal a TV é minha, sua, é nossa, é da Bahia, né não, Vânia? Justamente, a gente vai pra um rápido intervalo, só o tempinho de você dar aquela caminhada, decidir, fico no circuito da Barra, falando do Campo Grande, fica com a gente no Canal do Carnaval. A gente vai rapidinho e já volta. VBR, o Canal do Carnaval. 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 Diga! Vamos ver o pôr do sol Ei! O que você não chora é o mal Não, 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 ei Se destino vamos juntos passear Pula a pipoca, pula a pipoca, pula a pipoca Vamos ver o pôr do sol que deu mal O que você não chora é o mal Se destino vamos juntos passear Pula a pipoca, pula a pipoca, pula a pipoca É o vento que passa o que leva A rarra de vidro da amarela Balança, vá! Balança, vá! Balança, vá! Ei! O amor laça A alegria de luz aguarda A banda, coração Diga, diga! Vamos ver o pôr do sol O que você não chora é o pôr do sol Se destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Pula a pipoca, pula a pipoca, pula a pipoca E amanhecer nós dois perfume bem me quer Tem biscoito, queijo, pula a pipoca Bota baixinho, eu quero o som e a Bahia Solta a voz, vai! Vamos ver o pôr do sol Sim! O que você não chora é a constelação, não Se destino vamos juntos Pode pular! Se jogue! Se jogue! Se jogue! Viva! Se destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu É uma tinta colorida É, 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 é Color e o céu Obrigado, vamos cantar Navegando a Vida pra turma Nosso amor é tudo de bom Lixa leve o coração Ser feliz e poder sonhar É motivo pra sorrir e cantar Navegando a Vida pra turma Fazer o mundo melhorar Seguindo sem pressa A vida é uma festa A gente se quer, só quer cantar Navegando a Vida pra turma Fazer o mundo melhorar Seguindo sem pressa A vida, bota a mão pra cima Sai desse chão, sai do chão Sai do chão Opa, opa, sorrir Opa, opa, dançar Opa, opa, amar Opa, opa, sorrir Opa, opa, dançar Ó, 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 ó Você é um violão virado mar Navegando a vida com você Pra fazer o mundo melhor Seguindo sem pressa A vida é uma festa Navegando a vida com você Pra fazer o mundo melhor Seguindo sem pressa Se tá feliz, bote a mão pra cima Pula, tira Vem, vem Opa, opa Vem, tá, opa Sou que Opa, opa Sá, tá, opa Vem, tá, opa Sou que É, tá, opa Marra, opa Vem A sorrir Vem dançar Marra, viver A sorrir Vem dançar Só o groove, só o groove Só esse beco aqui, esse beco Cadê as mãos? Cadê as mãos? A parada é assim, ó É assim, ó Dois, três e Um, dois Abaixou Um, dois Abaixou Um, dois Agora cante, agora cante Diga, diga Oba, oba Viver Sorrir Não ouvir Dançar Oba, oba Viver Sorrir Dançar Tchau 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 Vem cá, pode chegar, deixa eu ir besteira, solta o seu todo o seu. Vem cá, pode chegar, deixa eu ir besteira, solta o seu todo o seu. Vem! Ciclo, 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 é tão maravilhoso o nosso amor. E a frente do filme! É isso aí, nós estamos vendo neste momento aqui no circuito do Campo Grande, o bloco Amor e Paixão. Com o presidente, um dos cantores é o presidente, Nelson Rufino, mas também tem bate-fum, movimento, fora da mídia, samba, mocidade e pedaço de cada um. É a tradição do samba aqui na Avenida, aqui no Campo Grande, para o Mundo, TVM, o canal do Carnaval. Não é de novo, é só de amor, não é de novo, é só de amor, é pela nação, pela devoção, pela obrigação, a religião. Pela nação, pela nação, pela devoção, pela obrigação, a religião. Sou a sua forma como a casa que valeu! Música 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 É isso aí, este é o bloco Amor e Paixão Não por coincidência, mas transportando de amor e paixão Aqui no circuito do Campo Grande O circuito Osmai A gente mostrando tudo pra você aqui no canal do Carnaval Mais cedo um pouco A abertura do Carnaval de Salvador Foi aberta Foi realizada oficialmente Lá no circuito da Barra Pela primeira vez E as atrações responsáveis por participar dessa abertura Foram Cláudia Leite e o rapper Richie Moore Vamos ver como é que foi Ao lado da rainha e das princesas do Carnaval O rei Mon recebeu das mãos do prefeito ACM Neto A chave da cidade Abrindo oficialmente a festa Que mensagem você passa pra esse início de folia? É o meu bordão Quem alegria faz, alegria merece Viva a folia! Eu espero passar muita paz, muita alegria, muita energia Que vocês aproveitem o máximo possível com responsabilidade E com muito respeito pelo outro Somos baianas, né? Fulianos também Então temos que aproveitar o máximo dessa grande festa A largada folia foi dada na Barra Do Camarote 222 Ano passado a gente entregou a chave ao rei Morro Lá na praça municipal Esse ano eu trouxe aqui pra Barra Caldinha Leite saiu bagunçando tudo Arrastando uma multidão sem cordas Bel Marques veio logo atrás Sacudindo a pipoca O que é que você achou dessa ideia De abaixar as cordas Totalmente no Carnaval de Salvador? Sensacional, sensacional Bahia é isso, Bahia é isso aí Amanda veio de São Luís do Maranhão Só pra conhecer o Carnaval de Salvador Eu sempre venho aqui E a primeira vez que eu vejo Eu abri o Carnaval E foi um espetáculo Foi incrível E pensar que é apenas o primeiro dia Até terça-feira Milhares de baianos e turistas Terão motivos de sobra Pra se divertirem com atrações diversas Com os camarotes E nos trios elétricos Nesta que é a maior festa popular do planeta E que se dá Eu quero mais É que se estoura Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisá-la Bah, bah, bah E eu cheguei com tudo Cheguei temprando tudo Pode me olhar Apaga a luz Aumenta o calor Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Prazer em todo lugar Com vocês, minha gente Carnaval, lindo Maravilhoso Tá aí quem passa aqui na avenida Na passarela Nelson Maleiro No circuito do Campo Grande No circuito Asmar O principal circuito da Festa da Bahia Essa festa quer contar adiante É a vez do samba O samba tradicional do primeiro dia de carnaval Muito bonito disso, hein Tradição mantida com classe, viu Porque passou alerta geral lindamente Agora esse bloco amor e paixão Lindamente Tem uma curiosidade E as pessoas pra participarem desse bloco Tem que estelar com a parte de baixo Com a calça Com a calça Com a saia Com a beboca branca Coisa curiosa, né Mas a tradição tá sendo mantida Que você olha aqui de cima, ó Branco predominando também Junto com o laranja do bloco Amor e paixão Justamente eles que Realizam esse ano O seu 14º carnaval 14º desfile Trazendo como tema Amor e paixão Canta Santo Amado É isso aí Tem aí um bebê na fonte Um bebê lá na cultura do recôncavo Um samba de resposta Com o Nelson Rufino Batifum Movimento Fora da Mídia Samba Boa Cidade E pedaço de cada um Bem, vocês que estão acompanhando aí a programação da TVE Que já resolveram sair no circuito Viram um pouquinho em casa Foram pra rua E voltaram pra casa Vocês também podem contribuir com a gente Podem enviar aí conteúdos colaborativos Para o nosso WhatsApp Vou falar devagarzinho Pra você notar aí É o 7199-626-0307 Vou repetir TDD71 Se você estiver fora de Salvador 99626-0307 Se você tá na pipoca Se você tá no bloco Se você tá no camarote aqui em Salvador E em qualquer lugar Na Barra do Campo Grande No Pelorinho Carnaval aí na sua cidade Pronto Quer mostrar pra gente Como é que tá o Carnaval aí Em Barreiras Como é que tá o Carnaval em Porto Seguro O pré-Carnaval em Porto Seguro Porque o Carnaval em Porto Seguro É um pouquinho mais pra frente, né Sei lá E o Clique de Zagun Onde você estiver Quer mostrar como tá a folia Manda pra nós No seu WhatsApp Que a gente dá um jeito De colocar na nossa programação Nas nossas redes sociais E afinal de contas O Carnaval da Bahia É muito diverso, né Vânia? Justamente E a gente só vai embora Quando acaba, viu? Quando a última atração Passar aqui É quando a gente Diz boa noite Então segue Porque a gente Só termina De fato Todo esse Carnaval Pipoca De hoje Terminável E ainda tem muita coisa Pra passar por aqui Não é, Jonathan? O que vai passar É o Tcham, mano O grupo de pagode Mais conhecido Eu acho, né O pagode total O que mais ensinou Coreografia Pra mim, inclusive Você, eu sei que, Samba Mas sabe as coreografias do Tcham A primeira Melô do Tcham Mais ou menos O diretor tava me perguntando Será que tem voz Até terça-feira E aí eu tava brincando Dizendo, olha Voz não sei Mas o pé certamente Vai ter mais dificuldade Porque passou aqui O pagode total Já consegue ouvir aqui Já tá dobrando a esquina Já consegue Ter algumas imagens Já tem algumas imagens aí Vamos ouvir o pagode total Ela tá chegando Os pedidos Que estão muito divina Jode, jode Amante perdida Curtindo no camarão Ela vale ao todo dia Eu te digo Na mãozinha pra cima Minha coroa A disputa tá gostosa Mas a coroa tá A coroa tá Sucesso A coroa tá Verde aqui a mãozinha A coroa tá Desce, coroa Desce, coroa Desce Ela desce Que isso Que isso Coroa Ela desce A coroa Desce A rama Zorra Que isso Coroa Desce Ela desce Ela desce Ela desce Coroa Desce A morpinha É a coroa Ou é a morpinha Música do verão Mas ela chega No espírito Mesmo estando A pesadona Uma noite Perdida Tira É o que A coroa A coroa Cadê as novinhas Cadê as novinhas Cadê as novinhas Cadê as novinhas Maçada Ela desce e desce na boa Ela desce e desce na boa Ela desce e desce na boa Que isso? Um abraço para as crianças! Alô, criançada! Alô, papai! Alô, mamãe! Ela chega no espelho Meus gostando de virar Que uma noite perdida Curtindo no camarote Ela malha todo dia Recusa as coroas que são Bahia Levante a mãozinha, vá! Faz a coroa E a coroa A coroa tá Perto que a novinha A coroa tá Perto que a novinha A coroa tá Perto que a novinha Ela desce no pé de alvinha 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 Que música gostosa é essa? Ela desce no pé de alvinha Ela desce no pé de alvinha Cadê as novinhas que torcem pro Bahia? E a novinha que torcem pro Vitoria! A novinha que torcem pro Vitoria! Rrrrraaaau! A novinha que torcem pro Vitoria! A novinha que torcem pro Vitoria! Desce mainha! Desce bem gostoso minha novinha! Ela desce, desce na boa! Eita! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ela desce, desce na boa! Desce, desce na boa! Ela 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 desce, desce na boa! É isso aí! Você tá vendo o El Chan aqui na avenida! E agora a gente vai dar um pulo lá na barra porque um outro bloco tradicionalíssimo já está desfilando por lá e o Canal do Carnaval vai mostrar pra você a partir de agora os mascarados! É isso aí! Tantoada, o Jornalvo de Católoga pelo Vitoria! Tantoada, o Jornalvo de Católoga! Cadê,grave? Tantoada, o Jornalvo de Católoga! Eu vou mad sermon, Os olhos coloridos Me fazem refletir Eu tô sempre na minha Não posso mais, não posso mais, não posso mais Meu cabelo enrolado O que que acontece? Eu te quero, hein? Tá todo mundo paratimado Também querem enrolar Cê ri da minha roupa Cê ri do meu cabelo Cê ri do meu cabelo É isso aqui, crioulo Ei, cabelo duro é sarara, é sarara Diga lá, Salvador Diga lá, crioulo Sarara, crioulo, sarara Sarara! Quero me encerrar o mal da varda Sarara! Sarara! Eu posso mais fugir Cabelo enrolado Cabelo enrolado Todos querem imitar Todos querem imitar Maratinados Tão maratinados Pensão aqui do beco, qual é a pensão do beco? Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Do meu cabelo Você ri? Ri da minha pele A galera aí do beco, alô, alô, alô Mas a verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro O que que é, minha gente? Quero ouvir só vocês Só vocês Sarara, crioulo, sarara Sarara, crioulo, sarara Sarara, crioulo, sarara Siga lá, mascarado Desceu, mascarado Tem de boi, né? Nói, 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 Nói Siga lá, pielo, sarara Garará, sarara Sarara, sarara, sarara Sarara, sarara Diga lá, diga lá, mascarado Diga lá, diga lá, diga lá, mascarado Onde calar, de calar, de calar, mas calado Onde calar, de calar, de calar, mas calado Que beleza Faz barulho aí, mas calado É isso Que beleza Valeu, aí ó, aí ó Pra quem tá chegando agora, pra quem não sabe Pra quem tá divagando aí Esse é o Mascarados Esse é o da fantasia, geral fantasiado Mascarado ou não, mas é no bloco dos mascarados Cheio de fantasia Isso é carnaval Aí ó Liga o segurador de onda, hein Liga o segurador de onda, hein Liga o segurador de onda Bora, tem a gente Que beleza, hein Que beleza, que beleza Se não quer mascarado É senda de sábio, irmão Aqui ó É senda de sábio, esse negócio Oi Quebolt é esse Se liga, se liga Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Que кrigo é esse Eu quero saber É o mundo negro Queríamos mostrar pra você Que borko é esse Eu quero saber É o mundo negro Queríamos mostrar pra você Somos criando dois, somos bem legal Somos cabelo doido, somos bem legal Somos criando dois, somos bem legal Somos cabelo doido, somos bem legal Quem, 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 que branco é esse? Que eu quero saber Diz aí! Eu tô em Salvador Que branco é esse? Que eu quero saber É o mundo negro E dinheiro gosto pra você Alô, TVR! TVR no Caravá da Bahia Padrinho, se tu soubesse o valor que o brasileiro tem Tu tomava banho de pé, irá no brasileiro também Eu prefiro nem a malandragem, nem topou comigo na filosofia O que tá nos acervo é respeito e educação Isso aí! Só pense, eu quero saber É o mundo negro que me mostrou pra você Só pense, eu quero saber É o mundo negro que me mostrou pra você Somos criouro, dois somos bem legal Temos cabelo, tudo somos bem legal Temos cabelo, tudo somos bem legal Temos cabelo, tudo somos bem legal Oh, branco, se tu soubesse o valor que o brasileiro tem Tu tomava banho de alegria, virava brasileiro também Eu tiro o menino a malandragem, nem topou comigo na filosofia O que tá nos acervo é respeito, educação Alô, palco, é lá Vou gravar pra vocês Faz caralho, tá passando Tá todo mundo contente aí É trabalho, né? É muito trabalho Que, 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 que bloco é esse Que eu quero saber Sou brasileiro e o mundo vai reconhecer Que bloco é esse Eu quero saber Sou brasileiro e a consciência vai dizer Somos criados, dois somos bem legal Temos cabelo, dois somos bem legal Temos cabelo, dois somos bem legal Dica na você Oh, branco, se tu soubesse o valor que o brasileiro tem Tomava banho de alegria, virava brasileiro também Repetindo minha malandragem, nem topou comigo na vida do filho Segura o trio Santa Luzinha, ai, ai, meu Deus Por favor, gente Alguém traga a Rita Batista aqui no treino Por favor Que bloco é esse? Produção Ela vai descer É o mascarado, meu amor Que bloco é esse? É o mascarado, meu amor Que bloco é esse? Que bloco é esse? Que bloco é esse? Que bloco é esse? É o mascarado Que bloco é esse? Que bloco é esse? É o mascarado É o melhor bloco do mundo É o melhor bloco do mundo Segura aí um pouquinho, gente Gente, segura aí um pouco A gente vai segurar um pouquinho aqui Eu gosto desse lugar aqui Que zoeira boa, hein? Caraca Oi Vamos segurar aqui Tá, sim Bequem, que delícia, o quê, hein? Que delícia Alô, Beto Wilson Asseviado Ô Sandra Ai, que delícia, asseviado Ai, que delícia, que delícia Gostei, gostei, gostei Mas esse cor tem que ficar mais forte, hein? É, aí, ó Que maior delícia que tudo isso É ser um ser humano Do bloco dos mascarado Do bloco dos mascarados Ai, que delícia, o bloco dos mascarados Vai virar rica Alô, Beto Wilson Chega aqui, meu querido Canta uma com a gente aqui Esse rapaz aqui É dono de uma voz fantástica E vai dar o prazer De mostrar pra gente Isso aqui é democracia, pai Isso é mascarados Meu bem Tudo certo? Sobreviveu? Uhul Gente, é a rainha, meu Deus Olha ela aí Grande mamal Vem Simbora, mascarados Viva o riso Chega lá Vida a luz, mascarada, gente Um beijo a todo mundo A todos, a todos, a todos A todos, a todos Vamos aí, vamos aí Vamo aí, vamo aí Na gramada, aterro, sombe o céu. Oh, 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 hipócritas. Dispação do rosto, não é dó. Amigos presos, amigos subnossi. Pra nunca mais. Recordações É pra tudo mal Enfim Quando a mulher deixa pra Joga a mão pra cima, meu bloco Menina, não chore assim 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 Tudo vai na fé Tudo vai na fé Tudo vai na fé Vai na fé Mas caramba Oh, my no cry Oh, my no cry Oh, my no cry Chuva da batona não Oh, my no cry Estava tão tristante Quando ela apareceu Seus olhos me avistam Logo me estremeceu Passando aqui no circuito Barrondina No circuito Doutor A ordem é ficar fantasiado Pra entrar no bloco você tem que estar Vestido de alguma fantasia E tem várias por aqui, viu? Já vi várias hilárias por aqui Eu tenho certeza que você que está assistindo a TV É também Já achou as fantasias aí bem engraçadas Afinal de contas é carnaval Época de se fantasiar Época de virar personagem De curtir a festa, de curtir a festa de rua Melhor ainda se tem trio independente Se tem trio pro fulhão pipoca Que está livre pra curtir a vontade Bora curtir um pouquinho mais Do bloco mascarazos aqui Esse ano está sendo aí Capitaneado pela Sandra de Sá Maravilhosa Sandra de Sá Obrigado meu pai o Molu Apesar de colher as batatas da terra Agora a gente vai Agora a gente vai Fumaê, 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 fumaê Fumaê, fumaê Ahhhh É amor Ai, 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 amor Rio de Janeiro É muito amor nos mascarados, meu compadre. É muito amor, Marfão. É amor. Meu compadre, estamos juntos de verdade, amor. De verdade, amor. Sinto o querer, uma vontade de estar junto a ti. Mente a gente que vai ter de calma. O amar, profundo é o mistério, o prazer de estar contigo. Tá aí o Mascarado, que vai ficar aqui no Seu Pinto, o Dodô, sendo puxado pela Sandra de Sá. Arrastando a multidão, por cima de Fulhão, Pipoca, mascarados. Não pode deixar de ter no Carnaval de Salvador. É uma festa linda, é um bloco muito bonito. E essa onda de ficar todo mundo fantasiado é muito divertido, né, James? Pois é, eles seguraram, na verdade, a onda da fantasia por muito tempo, né? Quando o Abadá dominava tudo, os mascarados foram que seguraram essa chama que agora voltou. Agora você vê que todo o bloquinho, todas as novas manifestações do Carnaval, todas têm a fantasia como uma tônica de novo. E isso se deve aos mascarados terem persistido nesse aspecto visual do Carnaval, que meio se perdeu por causa do Abadá, que era uma espécie de credencial, sem muita preocupação visual, né? O Abadá, em comparação com a Mortália, já é, assim, muito simplista. E a Mortália, em comparação com as fantasias, também era uma espécie de empobrecimento visual. Essa nova configuração de beleza, assim, das fantasias, o aspecto visual do Carnaval, que está voltando a ser bonito, se deve, em grande parte, ao bloco dos mascarados. E Sandra de Sá puxando o bloco, linda demais, hein? Porra, eu estou adorando. Eu estava com muita expectativa em relação a isso, sem saber se ia gruvar, como se diz. Mas está maravilhoso. Ela tem muita potência, ela parece cantora de bloco afro, ela parece margarete. Ela tem, assim, muita capacidade de manter a multidão acesa, empolgada. Ela está de parabéns. Maravilha. Vamos curtir, então, um pouquinho aqui do bloco mascarados, passando no circuito Dodô. Muito obrigado, obrigado, Pamela, obrigado à TVE. E obrigado a quem está aí ouvindo, vendo a gente, acompanhando o Carnaval pela TVE, o canal do Carnaval, afinal de contas. E esses dias eu ainda vou estar amanhã, eu acho que no Pelourinho, amanhã no Pelourinho, à noite, segunda-feira direto do Campo Grande. Fiquem ligados. Vamos nessa. TVE, o canal do Carnaval. Dia 20 de novembro Todo dia é dia santo, meu bem Onda do mar me levou Me levou Mas hoje estou aqui Onda do mar me levou Mas eu resisti Vem correndo, me abraça e me beija Vem, vem, vem Vem me dar Vem me dar todo o seu chamego Vem correndo, me abraça e me beija Olha o lado Oh, 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 oh 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 Vem correndo, me abraça e me beija Beija Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vem me dar todo o seu chamego Vem correndo, me abraça e me beija Ascarado Que maravilha Obrigado, meu irmão Obrigado Muito achei, meu velho Isso é Mascarado Viva a diversidade Aqui é o espaço pra todo mundo se divertir Viva o nosso país É Viva o nosso povo Viva o Mascarado E aí, galera Viva o Mascarado Você é Mascarado Quando essa luz te acender Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito Que nunca vi Tenho cheio de sol Eu tenho fome de luz Tenho a força Tenho o dom Don't you know quem eu sou Viva o Mascarado Vem pro meu lado Vem pra bem perto de mim Vem que eu vou longe Vem que eu se faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Vem Vou te mostrar o meu mundo E aí Vou te tirar pra dançar Diga lá, mas fala a voz É hora, é hora, é hora A luz vai acender A luz vai acender Seguindo a esse É Eu sou o carnaval Eu sou o charme e o som Sou o samba e rock'n'ball Sou o som da festa Eu sou o verão Eu já sei cantar Vou aprender a voar Vou online digital É de ser eternidade Vem pro meu lado Vem pro meu lado Vem pra bem perto de mim Vem que eu vou longe Vem que eu vou fundo Vem que eu te faço feliz Vem Vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Caralhos, passando aqui no circuito do doce Circuito Barra Rondina Nesse primeiro dia de carnaval Olha, estamos apenas começando A transmissão da TVE começou hoje Mas só para agora Na terça-feira de carnaval Quase na quarta-feira de cinza Se duvidar, viu Nós somos a única emissora da Bahia A estar presente nos três circuitos da festa Estamos no Campo Grande Estamos na Barra E a partir de amanhã também Transmitindo ao vivo Os shows que vão rolar No Largo do Pelourinho Hoje é apenas o primeiro dia Tem muita coisa pra acontecer Se sabe que pode assistir também pela internet Avisa todo mundo que está fora da Bahia Dá pra acessar www.canaldocarnaval.com.br E assistir essa festa linda também Junto com a gente Estamos também com as TVs parceiras Tem a TV do Amazonas Tem a TV do Pará Tem a TV de Sergipe A galera toda que está junto com a gente Curtindo também Esse Carnaval da Bahia Nesse primeiro dia Olha Tem a hashtag O Canal do Carnaval Vai usar as redes sociais Vai postar uma foto Usa a hashtag O Canal do Carnaval Pra gente se encontrar lá Na internet Beleza? A gente faz um rápido intervalo Mas volta daqui a pouquinho Não sai daí TV é o Canal do Carnaval Vem pra vem dentro de mim Vem que eu vou longe Vou fundo Vem, vem, vem Que eu te faço Vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Vem, vem Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra... Vem, vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí montei, de boa, tranquilo. E gastou muito para poder montar essa fantasia? Muito barato, muito barato. Coisa simples, 15 reais no máximo. E não é que eu encontrei um bloco só de trepadeiras? Vamos conhecer agora a flor de pimenteira. Eu quero saber como é que surgiu a ideia de montar esse bloco. Então, na verdade, esse bloco surgiu no Rio. E aí, por influência minha e da colega Liana, a gente resolveu trazer as trepadeiras para Salvador. Então já é o segundo ano que a gente está aqui. E com fé em Deus, nos próximos anos estaremos mais, trazendo mais trepadeiras para a rua. Mostrando que a mulher não é só um corpo, que a mulher não é só um objeto sexual. Mostrando a luta da mulher e se divertindo, porque eu acho que carnaval é se divertir. É o Egito aqui na Bahia, a esfinge. Faraó, sou eu mesmo. Faraó. Viaje... Ó, ó, ó. Faraó. Ó, ó. Eu falei faraó. Ó, ó. Faraó, ó. Pirâmide a base do Egito é... Faraó, ó. Eu quero saber se deu trabalho colar toda essa purpurina. Não foi fácil. Só jogar o saquinho de purpurina no corpo inteiro e já vê. Egito, Egito. Que maravilha, que maravilha é... Egito, Egito é... Faraó, ó, ó, ó. Faraó, ó. O carnaval é quando você pode usar o que você quiser, sem ninguém lhe julgar. Deveria ser assim o ano inteiro, mas não é. Então é a oportunidade que a gente tem. Se você é quem a gente quer de pular, por mais que a vida esteja ruim, é o momento que a gente tem pra só comemorar mesmo. E eu acho que o ser humano precisa disso. Tanto é que o ano só começa depois do carnaval, né? Então eu acho que a gente precisa dessa descarga de energia e de felicidade. Essa noite eu quero saber de você, esquece e deixe pra lá. Minha arma junto é caro, quente pra me consolar. Pense bem que depois tem o ano inteiro pra desfagar. 50 gramas de amor, é pra lá. É um bocadinho, 20 gramas... Voltamos a falar ao vivo aqui, direto da Barra, do Circuito Dodô. Quem tá passando por aqui agora é a minha conterrânea de Itabuna, Aline Rosa. Ela que foi durante 10 anos a cantora do Cheiro de Amor, mas desde 2013 está seguindo aí, fazendo uma brilhante carreira solo. É um artista que toca muito durante todo o ano, em outros estados também. Tem um público bem fiel, viu? Um público que acompanha a linha aí por todos, por vários carnavais. Vamos curtir um pouquinho do som da Aline Rosa, passando aqui no Circuito Dodô, na TV, o canal do carnaval. 2º Ribos 2º Juiz 1º Juiz Último 1º Juiz Vai, é, 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 é. Quero ver. Ah, que bom você chegou. Seguindo o filme, uma delícia. Colação do Brasil, do Brasil vem de bem. Você vai conhecer a cidade com esse prazer. Corre pra trás. Amém. 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 Seguirá, é, como dizia Caíbe Seguiria o homem cantando Minha jangada vai sair do mar Vou trabalhar, não tem querer Aline Rosa, sou sua fã, Vanessa, um beijo Vai sair do mar, vou trabalhar, não tem querer Quero ver, ver Sei que o mal da história é agitado E o alagum é a onda que virá E palma de dilúvio vem me despertar, amor E palma de dilúvio vem Consegui elas assistais E trazendo ideias de amor e paz Consegui elas assistais E a galera levanta a mão, levanta a mão, balança Oloxuna, e, janaína Mara, barabara, barabara, vou cará, sopa Oloxuna, e, janaína Mara, barabara, barabara, vou cará, sopa Viaja, ei E vai lá, galera de Brasília, um beijo Nessa onda aqui eu quero ir Viaja, ei Se encontra alegre, um beijo Me levou louco em sua onda que eu quero ir Partindo a palma Viaja, não vai sair Passando aqui no circuito Barrondina Muita gente acompanhando Aline Rosa Ela que tem um público fiel Tá desde 2014 em carreira solo E faz uma brilhante carreira, viu Toca o ano todo Curte muito também É uma carnavalesca, ela curte muito carnaval também E tamo aí, vem da Aline Rosa Mas nossa transmissão está chegando ao fim E essa que foi a noite dos trios independentes Aqui no circuito Barrondina Aqui no circuito Dodô Você viu de camarote Da sua TV Eu sumi, desapareci, mas voltei minha gente Eu fui passar minha faixa de Rainha dos Mascarados Mas o pessoal não chegou Érico, cadê você, Érico Brás? Quênia, a rainha, cadê você? Línique, cadê você? O povo tá esperando vocês lá no bloco Pois é, a gente vai se despedindo por aqui A nossa transmissão está chegando ao fim Mas antes de encerrar Eu quero mandar um super abraço Para as nossas televisões parceiras Sim, claro Certo, somos uma rede de emissoras parceiras Nesse carnaval A galera da TV Aldeia, do Acre Tá assistindo o Carnaval de Salvador TV Guarapari, do Espírito Santo TV é do Mato Grosso do Sul TV U, de Pernambuco TV Antares, de Piauí Diga mais, gente TV de São Bernardo do Campo, em São Paulo TV Aperipê, em Sergipe Povo de Sergipe, alô TV é do Tocantins TV Cultura, do Amazonas TV é do Paraná E TV U, do Rio Grande do Norte Muitíssimo obrigada pela parceria de sempre Tá aí, ó Primeiro dia, tá? A gente só tá terminando o primeiro dia Mas tem muita coisa pra rolar Amanhã, aqui na Barra Comissão A transmissão começa a partir das três e meia da tarde Tem muita gente boa pra passar aqui amanhã, viu? Amanhã tem a pipoca de canário Tem ficerico Eita Tem a pipoca de sal Tem a Anitta puxando o bloco das poderosas Três e meia da tarde Horário de Salvador Horário da Bahia Você que tá pelo país inteiro Se você tem um horário de verão É só adequar Colocar uma hora a mais E lembrando O canal do carnaval.com.br Amanhã eu tô no Campo Grande Lá começa a transmissão Amanhã a partir das seis da tarde E você vai tá aqui amanhã, né? Eu tô aqui Eu tô aqui Desde as três e meia da tarde Muito bem Vamos voltar então Lá pro Campo Grande Pra galera de lá também Começar a se despedir Muito obrigada pela sua companhia Nesse primeiro dia de festa Um ótimo Carnaval Vamos juntos TV é o canal do Carnaval Valeu, meninas Excelente Precisação Excelente cobertura aí Do Circo do Donor Amanhã tem mais Como vocês disseram Boa descanso A gente segue por aqui Porque ainda tem festa, hein? Quem tá aqui Com a companhia aí, Jonathan O Edvaldo Balagia Ele que é um articulador cultural Um fulhão também De antigos carnavais Aliás, não só um fulhão Como também um pesquisador no tema Como é que você vê o Carnaval desse ano? Carnaval ampliado pra pivoca Onde as cordas se rendem E a avenida passa a ser mais do povo É, eu acho que Na verdade Esse momento É um momento que se repete, né? Quando a gente percebe Ao longo da história do Carnaval Sempre há uns momentos, né? Onde tudo tá indo muito bem Tudo tá indo muito É, é... Bem colocado Há uma democratização Espacial E a gente vive um momento hoje Desvaziamento, né? Entre aspas E que quando a gente tá aqui hoje Transmitindo o Carnaval no Campo Grande Na quinta, na sexta, no sábado Tem um mote Tem um motivo E esse motivo Foi criado por quem funda O Carnaval da Bahia Que é o samba O samba, junto com os afoxés Fura, né? Esse bloqueio Esse espaço Que é uma elite Que sempre tenta Manobrar Tenta Plastificar E congelar, né? A estrutura do Carnaval Então o samba Pede passagem e invade A gente já tá na sexta-feira A gente vai ter o Alvorada Grande bloco Do samba Do vadio De uma família tradicional Hoje Que é o que passa? Que é o que passa? Há alboroto por aqui Mua Pra cá há alboroto ou não? Ah, todas as solteras se vinieron Foi pra cá Ah, ok Vamos a viajar En el tiempo esta noite Vamos a viajar En el tiempo Esta canción me recuerda A una novia A una de las tantas Nada ¡Ey! A una de las tantas Que é o que passa? Vamos lá. Vamos lá.